Música Diga-me uma coisa, como é que isto funciona a nível de financiamento? A rádio, o financiamento desta rádio é associativo? O financiamento desta rádio é associativo, nós mesmos, eu, a Cindi e os outros... São voluntários? Somos voluntários. Quer dizer que não recebem absolutamente nada? Não, nada, nada. Fazemos isto por amor à camisola, por amor à pátria, por amor à cultura, por amor à música portuguesa. Pagamos a nossa cota anual. Como sócios desta associação? Como sócios desta associação, que a rádio é uma rádio associativa. E há outras associações também que colaboram, que aderiram à associação LGB, que pagam também uma cota anual. E temos o financiamento do departamento, várias comuns, várias municipalidades, colaboram porque tudo é transmitido através de todos os eventos. As vilas à volta deste de Sérgio. Mas aí colaboram com o Conselho Regional também e temos o apoio também de várias identidades francesas a nível da rádio. É o nosso viver. Aqui nesta cidade não existe outra rádio, só existe esta. Aqui em Sérgio e Ponto Asa não há outra rádio. Quer dizer que esta é uma rádio da cidade? É a rádio mais escutada, perdão, a rádio associativa mais escutada no Baldo Asa, onde cerca de 200 mil, 200 a 250 mil pessoas diariamente escutam a RGB. A Sérgio e Ponto Asa é uma cidade universitária. Exatamente. Há muitos... Há vários estudantes que vêm de várias cidades de França, de vários sítios, de vários horizontes. Mesmo portugueses, muitos portugueses também aqui a residir nesta cidade, porque portugueses que vêm aprender o francês e aprender outras coisas aqui para a Sérgio. Porque mais... e isso é mais esta jovem que é universitária e que ainda continua a estudar, poderá falar sobre isso. E foi... estudaste cá na Universidade de Sérgio? Não em Sérgio, mas à volta mesmo à base da Universidade. Pois, faz parte do polo universitário de Sérgio e Ponto Asa. E o que é que tu vais ser quando tu fores grande? Grande em idade, estamos a falar. Estás no banco e depois vamos ver aqui um... Ah, no setor bancário? É. Ah, é o colho de cliente. Pois vamos. Mas esta Haiti, dizem-nos que andam à procura de um anjo. Vamos ver se esta Haiti consegue encontrar um anjo. Tem que baixar um bocadinho. Veio a ter quatro horas de emissão numa rádio francesa. Por, como eu disse, por amor à camisola, por amor à... Sim, mas como é que foi concedida a direção? Concebeu... Isto foi assim, eu ando nestas andanças da rádio há vinte e tal anos. Comecei numa rádio não muito longe daqui, numa cidade onde tem um casino e um lago. Não sei se está a ver onde é. Sim, sim, é Angã, pode dizer. Depois estive lá durante um certo tempo e quando recebi um convite para uma outra rádio que existia, ali na zona de Bíris Vipa, que era a Rádio Portugal FM, que era também uma federação de rádios associativas, que nessa altura era a Rádio Portugal do Mundo, a Rádio Clube Português e a Rádio Iglantina, para aqueles mais nostálgicos de radiofónicos, que com certeza conheceram essas três rádios, que depois veio a ser a Rádio Federativa, a Rádio Associativa também, que era a Rádio Portugal FM. Essa rádio, infelizmente, acabou, porque uma outra rádio situada, porque é a rádio que se diz da lusofonia, também começou como Rádio Associativa, hoje é uma rádio comercial, é verdade. Está a falar da Rádio Alfa. Exatamente. Quero dizer que eu lembro-me, no princípio dos anos 90, havia meio tempo para a Portugal FM e meio tempo para a Rádio Alfa. Justamente nessa altura, eu estava no Portugal FM, fazia um programa ao Domingo à Noite, que tinha por título, a Hora do Romantismo, porque eu sou muito romântico, gosto muito da música romântica, e depois fui, aquilo acabou, fui para uma rádio. Mas acabou porquê? Porquê que a Portugal FM acabou? Não havia dinheiro? Não, isso não sei, isso não posso dizer, porque nesse... Pois não conheço, não conheço. Sei que depois a frequência foi atribuída 24 horas por dia à Rádio Alfa, e nós... Como o homem da rádio, o que é que você acha da Rádio Alfa? Sem, sem... Sabe, eu a Rádio Alfa escuto quando tenho tempo, porque eu pouco tempo tenho para ouvir a rádio. Tenho muito tempo para ouvir música, mas para ouvir a rádio não. Pois quer dizer que não tenho opinião, porque não conheço que chegue para se formar com a opinião. Exatamente, exatamente. Mas estava-me a contar, antes desta conversa, como é que chegou às antenas uma emissão portuguesa na Rádio RGB. Na Rádio RGB isto anda à volta de 18 anos também. Que chegou foi... Cheguei aqui e já existia uma emissão em português. Só que... Só que essa emissão... Acabou essa emissão... Quem estava aos comandos dessa emissão não soube gerir verdadeiramente as coisas como deviam ser. Porque, sabe, nós é uma rádio francesa e nós temos que se sujeitar às condições que eles nos propõem também. As emissões acabaram. Eu guardei bons contactos com a direção e voltei a... Fazer uma proposta. A fazer uma proposta. Criei um projeto. Que é um projeto que existe hoje, que é o Bom Dia Portugal. Com outro horário nessa altura. Depois, por motivos profissionais também, fui obrigado a ir alterando os meus horários. conciliando, fazendo a minha própria promoção através das associações espetáculos que eu apresentava em Argenteia e em outras localidades. E isso fez com que eu chegasse ao ponto que estou hoje. Depois, mais um novo projeto veio, que é um projeto do sábado. O Planeta Lusófona. A emissão que é com música brasileira. Todo o tipo de música lusófona. E isso, para nós, é fantástico. Trabalho com uma equipa jovem. Uma equipa... Pode dizer o nome? Pode dizer o nome da... A Cindy, que está aqui ao telefone. A Alexandrina, que não está cá. Que também faz trabalho a nível de voz. O James Bond, que chamamos-lhe James Bond, que é o nosso técnico. Também está a trabalhar hoje. E assim, continuando a fazer emissões ao nosso gosto. Emissões que os ouvintes gostam. A prova. Que... Apenas em meia hora. Temos aqui dez pedidos de música. Dez pedidos de coisa. E podem continuar ainda a ligar, porque estamos à espera dos vossos problemas. Certo.